Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos soladores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz e acabou de chegar lá da Retropunk Chegar não, que eu tive que ir lá no Correios e tirar Mas acabou de chegar da Retropunk Essa caixinha E quem tá acompanhando o cenário do RPG solo sabe muito bem o que essa caixinha significa Agora vamos tentar abrir Essa caixinha eu já devia ter deixado aberta pra facilitar aqui Mas vamos lá Você já viu no título o que é? Então eu vou falar É o 4 Against Darkness que chegou Eita, peraí Deu um trabalhinho pra abrir Muito bem embalado o pessoal lá da Retropunk, tá? De parabéns, realmente a embalagem veio bem fechadinha E Chegou aqui Os pedacinhos de isopor pra fechar A gente tira Isso aqui E aqui está A caneta com os dados Eu fiz o pacote completo lá do 4 Against Darkness com grid riscável Então A caneta Com o apagador Bacana Os dados São dados vermelhos, eu não tinha dado dessa cor Muito bom Aqui é um Tipo um panfletinho da Retropunk Com as As coisinhas Savage Worlds Astro de Cthulhu Hora da Aventura Mouse Guard Terra Devastada Castelo Falkenstein Mouse Guard É um quadrinho muito bom Sistema de RPG narrativista Joguei uma vez só Joguei uma vez só Mas ele é divertido O astro da galera O livro Oregon's Darkness Com mais uma embalagem Vamos abrir a embalagem Vamos abrir a embalagem Então está aqui o livro Ó Cinco Bonito hein? Entrar na masmorra é fácil Mas conseguir sair vivo dela É uma história completamente diferente Pessoal O que me acompanha? Sabe É o meu azar Que eu tenho jogando jogos Né? Meus personagens Acabam sempre morrendo Eu preciso Rolar um D20 Só não posso tirar cinco ou menos Eu tiro três É uma loucura O que os dados Realmente fazem comigo aqui É Mas hoje eu joguei For Against Darkness A versão gringa E eu não achei o jogo Tão difícil assim Eu não sei se tem alguma regra Que Que eu entendi errado Mas Não achei tão Tão difícil Mas vamos Vamos testar Esse aqui Vai ter com certeza Gameplay no canal E Vamos Vamos testar Eu gostei do livro Tem a Orelha As páginas As ilustrações Bem impressas Eu não sei exatamente A textura Parece um pouquinho De borracha Assim Borrachado Mas é bem bacana Gostei bastante Aí aqui tá o Inimigos Diabólicos Que é um micro Suplemento Papel igual Viu A textura assim Bem parecida Coisas novas aqui Eu acredito que sejam Novos inimigos Aqui tá A ficha De personagem E o legal É que ela é Nessa Material Que É riscável Também Vamos só testar Perfeito Então A ficha Aqui Aí você pode Escrever os personagens O ataque Defesa Habilidades Vida E não precisa Ficar imprimindo Várias fichas Anotando no caderno Isso é muito bacana Monstros Derrotados Você vai anotando Os vermes As rapangas Os chefes E os monstros bizarros Que você pode encontrar Na masmorra E O grid O grid O grid riscável Pra você ir desenhando Hum Bacana Tudo nesse mesmo material Aqui pra você anotar Eu gosto disso Ser reutilizável Você riscar e apagar Bacana Que já vem tudo pronto Então Se você colocar Esse aqui Né O O livro O grid Os dados Às vezes até usar Um aplicativo de dados E a canetinha Você já tá com O jogo pronto Pra quem viaja Pra quem quer ir pros lugares Bacana Gostei mesmo Realmente satisfeito Com Com a qualidade Do material Ó 11 Que difícil Que legal Posso que eu olhar Aqui no For Against Darkness O inimigo 11 É o dragão Mas é isso galera Esse é o Unboxing Do For Against Darkness Da Retropunk Versão nacional Muito bonito O material Realmente Gostei mesmo Muito satisfeito E agora Jogar Testar E trazer bastante vídeo De For Against Darkness Pra vocês aqui no canal Valeu galera Até o próximo